Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. Hora do nosso placar da rodada. E que rodada, Felipe Diniz, tem-se emocionante com muita gente assistindo mais de um jogo ao mesmo tempo. Boa noite pra você, conta tudo pra gente. Exatamente, Renata. Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que acompanha o Jornal da Globo. Pois é, o pessoal tava assistindo o jogo, ouvindo no radinho, secando o adversário. A noite foi tensa hoje pra muita gente. No final, não teve título, pelo menos por enquanto. Então vamos mostrar tudo o que aconteceu nessa rodada, começando com o jogo entre Santos e Botafogo. Os dois times jogaram na Vila Belmiro. O Santos saiu na frente. Você vai ver que tem um bate-rebate. O Vitor Ferraz faz o cruzamento e o Rodrigo tenta duas vezes antes de conseguir mandar a bola pra rede pra fazer Santos 1x0. O Santos com esse uniforme diferente, meio dourado. Aí depois do cruzamento, o Brenner, na pequena área, mandou pra rede, empatou o jogo pro Botafogo. Final na Vila, 1x1. Aí a comemoração dos jogadores do Botafogo. Cruzeiro e Vitória jogaram no Mineirão, em Belo Horizonte. Jogada do Ezequiel pela direita, depois do cruzamento, olha o que fez o Aderlan. Zagueiro do Vitória, meteu contra. Não era a noite do Aderlan. Depois ele fez esse pênalti aí, ó. A bola toca no braço dele na tentativa de corte do cruzamento do Robinho. Pênalti que Fred foi lá e bateu com categoria. Goleiro nem saiu na foto. 2x0, Cruzeiro. E depois do cruzamento da esquerda do Patrick, mais um do Fred de pé esquerdo no contrapé do goleiro. Vitória fácil do Cruzeiro sobre o Vitória. 3x0 em Belo Horizonte. O Atlético Paranaense recebeu o Corinthians na Arena da Baixada. E depois do cruzamento do Rafael Veiga, o Léo Pereira subiu de cabeça. Olha, mais alto que todo mundo para fazer o gol da vitória do Atlético. Mais uma vitória do Atlético na Arena. Tem ido muito bem jogando dentro de casa. O Internacional recebeu o Atlético Mineiro. E o Atlético se deu bem. Olha a jogada pela esquerda do Cazares. Entrou na área e bateu com muita categoria. Olha que batida bonita do Cazares. Sem cheço para o goleiro do Inter. 1x0 Atlético. Esse é o primeiro gol perdido do Damião. Dá uma olhada. Quase em cima da linha. Sem goleiro. Ele conseguiu chutar para o alto e perdeu ótima oportunidade. Depois, pênalti no Damião. Pênalti cometido pelo Maidana. O D'Alessandro bateu. E empatou para o Inter. Deu a esperança de novo para o torcedor. De que podia seguir na briga pelo título. Aí o Damião podia ter feito 2x1 nesse lance. Olha, e de novo na frente do goleiro perdeu outro gol incrível. A lamentação do Damião. E aí nos acréscimos veio o castigo. Jogada do Cazares pela direita. O cruzamento. E o uruguaio Terans meteu para a rede. Vitória importante do Atlético. 2x1 sobre o Inter. O Flamengo recebeu o Grêmio no Maracanã. A jogada do Coediar. E depois do rebote, mais um gol perdido. Muitos gols perdidos na rodada. Todo mundo estando para cima. Dessa vez até houve um toque ali do Jeromel. A bola foi para o escanteio. Depois do escanteio, desvio do Hever. E o Uribe meteu o pé lá no alto. Chutou a cabeça até do Cortes. O árbitro não deu a falta. Gol do Flamengo 1x0. Aí a jogada do Grêmio. A falta cobrada. No finalzinho do jogo, o Jeromel meteu a cabeça na bola. E o César defendeu. Empate. Daria título ao Palmeiras, hein? Só que aí no finalzinho, para tranquilizar a torcida. Jogada do Berril pelo lado esquerdo. E o Diego meteu com o pé esquerdo. De primeira, para a bola para a rede. Flamengo 2, Grêmio 0. O Flamengo continua sonhando com o título. Para encerrar, jogo do Palmeiras contra o América Mineiro. Arena do Palmeiras cheia mais uma vez. Torcedor esperançoso de que o título poderia sair. Uma festa muito bonita. 40 mil pessoas. E o primeiro tempo foi sofrido, hein? Nada de gols, 0x0. Os gols todos no segundo tempo. O primeiro é esse aí, ó. Bate, bate, olha o árbitro. Foi infeliz. Desajudou na jogada do Palmeiras ali. E o Luan, depois do rebote da zaga, meteu a bola para a rede meio sem querer. 1x0. Aí o Dudu, dentro da área, rolou para o William. E ampliou. 2x0, Palmeiras. Ficou fácil o segundo tempo, né? A zaga do América bobeou. O Dudu rolou. E o William fez 2x0. Olha o golaço do Dudu, que foi o jogador da partida. Jogou muito. Um balaço no ângulo de fora da área. Olha que chute feliz do Dudu. O goleirão se esticou todo. Não deu para ele. 3x0. Já tinha virado goleada. E aí o Daverson completa esse cruzamento do Mike. Bela jogada do Mike também. Cruzamento na medida. O Daverson mete a cabeça na bola e depois se choca. No lance ele se choca com o zagueiro do Atlético. E olha a cabeça do Daverson como é que ficou. E aí o Filipão, perguntando para o torcedor, conversando como é que estava o jogo do Flamengo. Aí ele perguntou 1x1. Não. 1x0. O torcedor informou, não ficou muito feliz. Mas ele falou, olha, tudo bem. Fica para a semana que vem. Não tem problema. Felipe, a rodada só acaba amanhã. Mas a gente pode tirar umas conclusões aí da tabela de classificação a partir dos resultados de hoje? Pode sim. Uma mudança importante, Renata. Com a derrota de hoje, o Internacional está fora da disputa pelo título. Agora só Palmeiras e Flamengo mantém as esperanças. A vantagem do Palmeiras é de 5 pontos em relação ao Flamengo. O Inter agora tem 65. O Grêmio 62. O São Paulo 62. O Atlético, vitória importante em termos de Libertadores, tem 56. Atlético Paranaense segue na briga 53. Cruzeiro 52. Botafogo 48. Santos 47. Virando a página. O Bahia é o 11º, 44. Corinthians 43. E aí o pessoal que ainda luta contra o rebaixamento. Fluminense, Ceará, Vasco, Esporte fora da zona do rebaixamento. E os quatro dentro da zona do rebaixamento. América Mineiro, Chapecoense, Vitória e Paraná. A rodada se completa amanhã com mais quatro jogos, Renata. Felipe, você disse há pouco que o Flamengo ainda sonha com o título. Dá para sonhar? Dá sim, a gente mostra aqui. O Palmeiras, se ganhar do Vasco, acabou o campeonato. Palmeiras campeão. Se o Flamengo não venceu o Cruzeiro, também acabou. O Palmeiras pode até perder Palmeiras campeão. Tudo se decide no final de semana. Vasco e Palmeiras em São Januário, no domingo. No mesmo horário, Cruzeiro e Flamengo. Domingo promete mais um dia como o de hoje, Renata. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de R$ 35 mil. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de R$ 100 mil. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo. E tudo isso com o meu segredo.